Hey seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar um novo cabelo e item grátis aqui no Roblox E antes do vídeo de hoje eu comentar a palavra doce de olhos fechados E pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, comente a hashtag Minota E eu te convido a se inscrever lá no meu novo canal de gameplay Sim pessoal, hoje eu vou estar mostrando pra vocês o novo cabelo grátis que vai estar sendo lançado no Roblox ainda hoje Lembrando que eu estou gravando esse vídeo no dia 5 do mês 8, tá? Então se você está assistindo esse vídeo depois, esse cabelo já não vai estar mais disponível E aproveitar pra vocês, né, caso você ainda não conseguiu pegar o cabelo Eu vou também estar dando mais um exemplo de um item bônus que eu consegui encontrar durante a gravação, pessoal Então vai ter o cabelo que é o foco principal do vídeo Mas eu também vou estar mostrando um item limited que vai estar saindo um pouco mais tarde Então talvez você consiga estar vendo Eu vou tentar liberar esse vídeo um pouco mais cedo hoje Pra que todo mundo consiga pegar o cabelo antes do horário E também você pode já estar conseguindo pegar esse item, tá? Os dois são limiteds que significa que eles vão sair assim Muito rápido, né pessoal? Todo mundo sabe que item limited acaba muito rápido Porque ele tem uma quantidade de estoque E aí as pessoas querem pegar todo mundo ao mesmo tempo Fica aquela loucura E assim, pessoal, o que eu digo pra vocês é Se você não conseguir pegar, tudo bem Como vocês podem perceber, tá lotado Cheio de item limited grátis Eu também sempre tento trazer aqui pra vocês itens grátis Só que eu tenho a minha reclamação aqui Que o Roblox tá tendo muito pouco item grátis A maioria tá tendo, sendo todos limiteds Então isso tá sendo muito ruim pro canal Porque é muito item e a galera tá pegando muito rápido E eu não consigo postar 5, 6 vídeos nesse canal por dia E é porque eu também tenho outro canal, né gente? Então fica meio complicado Mas esse não é o foco do vídeo hoje, né pessoal? O foco é mostrar os itens E eu vou estar mostrando também pra vocês como pega Porque eu sei que tem muita gente que tem essa dúvida E agora com essa nova onda aí de limiteds em jogo Fica mais difícil Então eu vou estar mostrando como pegar os dois Então chega de enrolações e bora lá pro primeiro item Esse daqui, pessoal, é o primeiro item Que é este cabelinho aqui lindo e maravilhoso Que eu estou muito ansiosa pra pegar Aqui, pessoal, eu já tô no Twitter da criadora, tá? Que ela colocou que estaria saindo Às 5 horas da tarde No caso, aqui no Brasil Seria às 6 horas, né? Por enquanto ela não mudou isso E ela colocou que se chegasse aos 2 mil seguidores E obviamente ela abateu Já tá com mais de 3, tá quase 4 mil E aqui ela estaria postando esse cabelo limited grátis Aqui tem o item do catálogo e o grupo dela E esse daqui é o cabelo Eu vou mostrar como fica melhor na personagem pra vocês verem E esse, pessoal, é o cabelo Olha como ele é lindo, gente Ele é dividido em 3 cores O loiro, o rosa Que mistura um pouquinho com o roxo e o azul Eu achei ele extremamente bonito E acho que vale muito a pena você tentar pegar ele, pessoal Tá, Milka, mas como é que eu pego esse cabelo super lindo? Então bora lá que eu vou estar mostrando pra vocês Pra tá pegando esse cabelo Você vai entrar aí no link que eu deixar no primeiro comentário fixado Que ele vai te levar pra essa página aqui do próprio Roblox Então fiquem tranquilos Ele ainda não tá disponível Porque ele vai estar disponível só às 6 horas da tarde E aqui, pessoal, é basicamente onde você tem os itens pra comprar O catálogo mesmo do Roblox E assim que der o horário Eu recomendo que vocês entrem uns 3 ou 4 minutos antes Pra que você veja se tá tudo certinho Se não tá bugando o seu site Que tá tudo bonitinho E quando der o horário Você só aperta o botãozinho F5 Que ele já tá carregando, tá vendo? Se você tiver pelo celular É só você fazer assim com o seu dedinho pra cima Que ele vai carregar E aqui, em vez de aparecer isso Vai aparecer um botão verde Como se fosse aquele botão mesmo do comprar Eu vou abrir aqui um outro cabelo Só pra vocês entenderem, tá? Mas não vai aparecer pra você pagar Robux, tá? Que vai ficar como grátis E aqui você vai colocar em comprar Você vai apertar o botão de comprar E aí você vai colocar aqui em comprar E pronto, ele vai carregar E já vai tá te dando o item E, pessoal, outro item que tá saindo aqui no Roblox É esse daqui, super fofo Se chama Blue Corn Dog Ele é como se fosse um hot dog De cachorrinho Olha que fofura, pessoal Ele vai tá sendo... Ele é limited Ele vai ter 2 mil só Unidades Bem pouquinho E ele vai tá saindo Às 8 horas da noite Mas aqui no Brasil Vai ser às 9 horas da noite, tá? E ele tem 5 mil unidades, tá bom? E eu vou dar um likezinho nele Mas ele... Esse item aqui Eu vou primeiro mostrar ele pra vocês E depois eu vou ensinar como pegar Que ele é um pouco diferente do que o outro E esse daqui é o outro item, pessoal Olha que gracinha que ele fica Ele fica que nem um picolézinho Muito fofo E esse daqui, pessoal O mapa chama Free Hill de Puppy Tycoon Pra tá pegando, gente Você precisa tá coletando 2 mil filhotinhos, tá? De cachorrinho Só que eu não sei se você já pode tá fazendo isso agora Ou se você tem que esperar o horário pra tá coletando Se você quiser já tentar, você pode Mas eu acho que deve ser no horário que sair, né? No caso, às 9 horas da noite, tá bom? Mas esse é o mapa E aí você tem que conseguir esses 2 mil filhotinhos Pra tá pegando esse item Então, pessoal, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado E aí, o que vocês acharam desses itens? Coloca aí nos comentários Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto